Existe também a aba de dados. Lá no site da Anatel, um tema voltado especificamente para isso. E principal meio de informação que a gente tem hoje do setor de telecomunicações. E existem muitos dados que a gente considera de dados abertos, dados públicos. Como, por exemplo, a quantidade de linhas que existe em cada prestador, em cada estado. Você tem números do setor de diversos pontos de vista. Você tem dados de portabilidade numérica. Você tem números de reclamações. Qual tipo de reclamação, qual prestadora das reclamações feitas junto à Anatel e atendidas pela prestadora. Você tem indicadores de qualidade, satisfação de usuário. Ou seja, a Anatel pega todos os números, todas as informações que ela tem e passa para você, consumidor. E para a gente como gestor de telecom. E isso é importante para a gente como gestor de telecom, porque pode facilitar ou direcionar o seu uso de algum serviço. Como, por exemplo, em uma determinada região que você está em dúvida de cobertura, você busca se tem algum índice de qualidade, como é que está a situação naquela região, se existem problemas de cobertura naquela área, ou seja, reclamações recorrentes. E aí você consegue buscar informações para auxiliar algum projeto. Ou você pode simplesmente olhar a sua reclamação. O que você está passando é algo que é normal naquela prestadora ou não? E aí você também consegue identificar isso. Além de diversos outros pontos que você pode ter de avaliação. Mas lá você tem esses dados e, principalmente, hoje, o foco que a Anatel está direcionando é melhorar a qualidade dos serviços. Então, tem também uma aba lá só para essa parte de qualidades. Também tem informações de infraestrutura, ou seja, da estrutura física. Você consegue consultar onde existem as antenas das prestadoras, da localização. E aí você também tem essa visão, além de relatórios e pesquisas. Você tem lá diversas informações que você pode fazer qualquer pesquisa, juntar os dados. E você tem informações do setor. Tem até um relatório lá chamado Panorama Setorial de Telecomunicações. Você tem vários resumos da situação que existe. Então, dependendo de como você atue, eu acho importante você ter uma ideia de como é que está o mercado. Que hoje, toda empresa utiliza os serviços de telecomunicações. Então, é importante você entender como esse setor está. Pelo menos você acessando o site, pegando as informações uma vez por mês, para você ficar atualizado. E eu acho que é importante, quando você precisar de alguma informação, você saber onde é que ela está.